Que é um lugar onde você vai encontrar uma variedade imensa e produtos a pronta entrega é cocatula. Dá uma olhada nessa mesa, seis lugares com tampa em vidro. Olha, essa mesa aqui também, se você quiser, ela pode ser pra seis, pra oito, pra dez, tá? Vários tamanhos, muda a estampa do tecido, também muda a cor da madeira. Mas eu queria mostrar aqui esse estofado aqui, que esse daqui eu vou te chamar uma coisa. É um show, é um arraso, né, Geraldo? Olha, todos os assentos, eles são retráteis e tem mais uma coisa. A Chesa ainda também retrátil, ele está em canto, mas se você quiser, ele faz dois lugares com dois metros e trinta, dois metros e cinquenta, dois metros e setenta, ou seja, ele faz praticamente sob medida e reclinável também. Tem uma sala grande? Vem até a Catula, aqui. Tem uma sala pequena? Vem até a Catula. Nós vamos ter o que você precisa. Eu fiquei sem palavras, gente, é lindo demais, vale muito a pena conhecer esse lindo estofado que você encontra só aqui na Catula, que fica na Manoel Ribas. 4002 Santa Felicidade. Telefone? 33354695. Domingo, vem pra cá. Das 11 às 18 horas.